Fala galera! Beleza? O que que deu ali, né? Tchauzinho aí, ó. É isso aí, né? Equipe Girindo Estofados aí. Quer dar um tchauzinho também, Luan? O movatinho lá, ó. Isso aí. Máquina hoje! Máquina nada. Máquina é como ficou dentro desse carro. Isso sim é máquina como que tá saindo os bancos desse Audi. Não, isso sim que ficou top. Dá uma olhadinha aí, ó. Couro preto. Olha os detalhezinhos colméia aí no meio dos bancos. Rebatimento na costura vermelha pra dar um destaque nos bancos. Os banquinhos dianteiro, aquele bordadinho na cor do couro. Sem nenhuma desculpa pra não dizer que não ficou espetacular. Realmente muito mais lindo do que os bancos de tecidos convencionais. O couro da porta, só aquele detalhezinho aqui. Mas realmente saindo ainda mais lindo do que quando veio pra cá. Deixar o seu carro ainda mais top como esse Audi? Não pense duas vezes, galera. Não importa. Original, personalizado e Girindo Estofados.